Eu tive uma ideia muito boa que eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo. Não perca, assista até o final. Eu tô muito feliz que eu consegui e eu vou gravar vídeos da mãozinha agora com qualidade. Oi amigos, beleza? Eu já falei com vocês sobre os vídeos que eu gravo no quadro branco e os vídeos que eu uso a mesa digitalizadora. Agora eu vou falar sobre um novo tipo de vídeo que eu vou colocar aqui no canal, principalmente pra resolver exercícios. É do estilo do me salva, não sei se você já viu, que aparece só a mãozinha e a pessoa vai escrevendo. Esse foi o jeito mais barato que eu arrumei de dar vídeo-aulas, mais prático e vai ser mais rápido e vai ser bem fácil de editar também. Qual que é a ideia do vídeo da mãozinha? Você pega uma canetinha, vai escrevendo no papel, vai escrevendo aqui, por exemplo, no papel e aí vai vendo, a pessoa vai vendo só a sua mão. Desse jeito aqui, ó. Então a ideia é essa. Você dá um jeito aqui de olhar aqui de cima e vai escrevendo aqui no papel, né? Olha lá, eu vou escrevendo Igor Zezete. Beleza. Só que aí a qualidade não fica muito boa. Qual que é a ideia que eu mais vejo na internet? Colocar dois suportes, colocar um vidro em cima e colocar o celular pra filmar. Mas eu não gostei, achei que dá sombra, achei que a iluminação não fica boa. E aí o que eu pensei? Como que eu vou iluminar isso de um jeito bom? Tentei colocar luminária, tentei de todos os jeitos e não conseguia. Pra resolver o problema da iluminação, de ficar dando sombra da sua mão, o que você pode fazer? Pode chegar aqui com uma lâmpada e colocar uma lâmpada. O bucal tem até o preço aqui, ó. R$3,90. Coloca ele aqui, ó. Beleza. Mas ninguém merece escrever com uma luzona dessa na cara. E mesmo assim dá sombra. Dá uma olhada. Vou te mostrar da câmera da outra posição agora. Quando eu coloco a lâmpada, olha a diferença que já dá, ó. Eu consigo fazer ali o risco, fazer o teste aqui, ó. Já melhora bastante, não é verdade? Mas repara que se eu for escrever do lado de cá, minha mão vai ficar fazendo sombra. Eu vou ter que ficar posicionando minha mão pra não fazer sombra. Até que eu tive uma ideia que eu vou falar com vocês. Pra eu conseguir escrever, ficar com a qualidade boa e a luzona não ficar na minha cara, olha o que eu fiz. Eu cortei um balde branco, ó. O problema da física sendo resolvido com a física aí, ó. Coloquei um balde branco, recortei ele, tá vendo? Agora a luz não fica mais na minha cara. E eu consigo colocar o celular aqui em cima. Desse jeito aqui, ó. Na hora que eu coloco o celular aqui, repara que fica com um probleminha ali, ó. Na hora que eu dou um foco na folha. E aí o que eu posso fazer? Eu venho aqui no meu aplicativo e ajusto a exposição pro máximo e travo ela. Na hora que eu travo a exposição no máximo, olha como é que a qualidade fica boa. Pra melhorar ainda mais, eu posso posicionar aqui a minha luminária, posso tirar ela aqui da imagem, posso pegar uma folha branca e colocar uma folha branca aqui de baixo, ó. Pra ficar tudo branco. Deixa eu te mostrar como é que vai ficar. Desse jeito. Repara que agora, ó, o fundo ficou todo branco. Eu consigo chegar aqui, ó, usar minhas mãos pra mostrar, pra usar minhas canetinhas aqui, ó. Comprei cinco canetinhas. Comprei quatro pilotes, dessa marca Pilot, que era mais barato, ó. Pilot 2mm. Ó, vou pôr lá embaixo, Pilot 2mm. Comprei preta, vermelho, verde e azul. E comprei uma Faber pra testar. Eu gostei mais da Faber, ó. Limpei aqui o fundo pra vocês conseguirem visualizar bem o teste, ó. Dá uma olhada. Eu venho aqui e escrevo. Essa canetinha aqui é da Faber. Tá aí, ó. Essa canetinha aqui, vamos escrever com a vermelha, Pilot. Repara, ela é um pouco mais fina também, né? Então, a comparação aí não tem muito como. Mas aí você consegue fazer bem, né? Vou fazer aqui um exemplo de física. É, você tem que força é igual a massa vezes aceleração. Então, repare que fica muito bom da gente ver aí. Beleza? Se esse vídeo te ajudou, não deixa de dar um joinha aí pra mim não, tá bom? Pra me ajudar também. Muito obrigado. Fica comigo nos próximos vídeos e... Tudo de bom! Tchau!